Olá pessoal, eu sou Rafael Garcia. Eu sou Letícia Abreu. Este é o mini podcast número 32 do Centro Universitário Goiáses, início de setembro de 2022. Um material produzido pela Central de Comunicação e Marketing da instituição. Então vamos para o resumo de notícias da semana. Com temas voltados para a sustentabilidade e o melhoramento genético do gado, teve início no dia 29 de agosto e vai até dia 4 de setembro a Goiás Genética 2022. O evento está ocorrendo no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia. Cerca de 70 alunos e professores da Uni Goiáses estão marcando presença na Goiás Genética 2022, coordenados pela professora doutora Samanta Verde. O evento é organizado pela Associação Goiana de Criadores de Zebu, com ênfase para a Feira de Negócios da Indústria da Genética Bovina. Demonstrações técnicas, informações sobre programas governamentais e emissão de documentos estão entre os serviços oferecidos pelo Stand do Agro, mantido pelo Governo do Estado. E a programação está recheada de palestras, mesas redondas, leilões e concursos. E um dos destaques é a realização da 19ª Exposição Nacional da Raça Cinde. Faça Medicina Veterinária na Uni Goiáses. Inscrições do vestibular pelo site www.unid.edu.br. Curso Superior de Medicina Veterinária é na Uni Goiáses. Você, que é aluno da Uni Goiáses, já deve ter visto um QR Code pelas salas e corredores da instituição. Trata-se do aplicativo EduConnect. Para ter acesso, basta pegar seu smartphone e ir até a loja virtual Play Store ou App Store e baixar o aplicativo EduConnect. Depois disso, você deve entrar no aplicativo e escanear este QR Code, que tem nas salas e nos corredores da Uni Goiáses. E de lá, você vai ser direcionado para a plataforma da instituição, onde vai ter o acesso a muitas coisas sem precisar ficar indo na secretaria ou na C.R.A. Dentro do aplicativo EduConnect, você fica por dentro da agenda de atividades da Uni Goiáses. Quais aulas você participa, usa avisos acadêmicos, tem acesso às suas disciplinas e consegue baixar seus boletos no financeiro. Tudo dentro do aplicativo. Com o EduConnect, você ainda tem acesso ao seu histórico acadêmico, fica por dentro dos seus horários, acompanha as suas notas e faltas do semestre, você tem acesso às suas ocorrências e solicitações e ainda acompanha seus relatórios. É tudo muito fácil. Depois de acessar a primeira vez, difícil é você ficar sem o EduConnect. Estude Estética e Cosmética na Uni Goiáses. Inscrições do vestibular pelo site www.unig.com.br E na última quarta-feira, dia 31 de agosto, foi o aniversário de 102 anos de Trindade. Feriado em que comemora-se a emancipação política do município. E por falar em feriado, Letícia, na quarta-feira que vem, dia 7 de setembro, é dia da Independência do Brasil. E adivinha, não haverá expediente na instituição. Mas segunda, terça, quinta e sexta-feira vai ter aula normalmente. Então já se programe aí para aproveitar o feriado e colocar suas leituras e trabalhos acadêmicos em dia. Faça Psicologia na Uni Goiáses. Inscrições do vestibular no site www.unig.edu.br Você que sonha em fazer um curso superior, vem estudar na Uni Goiáses. Faça sua inscrição no vestibular e ganhe 90% de desconto na matrícula. São diversas opções de cursos superiores entre as categorias digital, matizado e presencial. Então tá esperando o quê? Faça agora sua inscrição gratuita para o vestibular da Uni Goiáses pelo site www.unig.edu.br Ou então tire suas dúvidas pelo WhatsApp 629-9608-7481. Então venha construir o seu futuro. Faça o curso dos seus sonhos. Venha para a Uni Goiáses. Faça odontologia na Uni Goiáses. Inscrições do vestibular pelo site www.unig com y no final .edu.br Curso superior de odontologia é na Uni Goiáses. No último dia 31 de agosto foi o dia do nutricionista. Não poderíamos deixar de homenagear nossos professores, alunos e profissionais da área. Nutrição é o auxílio à conquista da qualidade de vida por meio de uma alimentação saudável. Esses profissionais da saúde que atuam em diferentes frentes vão desde hospitais até espaços gastronômicos. A orientação de vocês é essencial para a nossa qualidade de vida. Por isso, parabéns a todos os nutricionistas. Nutrição é para todos os dias. Se você também sonha em fazer um curso superior e se tornar um profissional nutricionista, venha para a Uni Goiáses e aproveite os 90% de desconto na matrícula. Estude educação física na Uni Goiáses. Inscrições do vestibular pelo site www.unig com y no final .edu.br Curso superior de educação física é na Uni Goiáses. E também celebramos no dia 1º de setembro o dia do profissional de educação física. Uma data voltada para valorização e entendimento das várias modalidades que englobam essa profissão. Educação física é uma área ampla e não se restringe apenas às academias e às escolas. O profissional formado nessa área pode atuar com ginástica laboral, esportes e até mesmo em áreas recreativas. Essa é uma celebração da Uni Goiáses para todos os nossos professores, alunos e profissionais da área de educação física. Estude fisioterapia na Uni Goiáses. Inscrições do vestibular pelo site www.unig com y no final .edu.br Curso superior de fisioterapia é na Uni Goiáses. Na última sexta-feira, dia 2, ocorreu a integração dos estagiários que utilizam o campo de estágio da Prefeitura de Trindade. O professor Ederson Pinheiro, coordenador-geral de estágios, traz os detalhes. Olá, meu nome é Ederson Pinheiro, sou supervisor de estágios. Aconteceu mais uma integração dos alunos que irão ocupar o campo de estágio na Prefeitura Municipal de Trindade. Na oportunidade, os alunos foram orientados quanto às regras específicas estabelecidas nas unidades de saúde do município e foram apresentadas todas as normas de conduta dentro desses campos. Tivemos a participação da secretária de assistência social, Gabriela, do secretário de saúde, doutor Rogério Taveira, do coordenador de vigilância de saúde, o professor Leonardo Isidoro, e do diretor de saúde da Uni Goiáses, além da minha participação. É um momento muito importante para que a gente entenda como que são as práticas dessas unidades e dando, obviamente, um respaldo aos nossos alunos no seu processo de ensino e aprendizagem. E para você que busca atendimento em saúde de qualidade, conheça o Augusta, Hospital Universitário Dia. Especialidade de Clínico Geral, Ofetamologia, Odontologia, Nutrição, Fisioterapia, Acompanhamento de Covid e Pós-Covid e também Exames Complementares. Agende sua consulta pelo telefone 62-3506-9399. O Hospital Augusta fica anexo à Uni Goiáses, de fácil acesso e estacionamento amplo. Diretor técnico, doutor Carlos Augusto Botelho Jr., Cremego 24-170. Essas foram as notícias da semana. A você o nosso muito obrigado por acompanhar este mini podcast. Com redação de Antônio Erasmo, edição de áudio de Rafael Garcia, direção-geral de Elton Rosa, com vozes de Rafael Garcia e Letícia Abreu. Uma produção da Central de Comunicação e Marketing da Uni Goiáses. Semana que vem tem mais. Um forte abraço e eu espero vocês na próxima. Um abraço e eu espero vocês na próxima.